Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira Olha que chuva linda nesse momento na cidade de Salgueiro, em Pernambuco Sertão de Pernambuco, a noite passou aí dando uma chuvinha fina Mas olha agora, na parte da manhã, na cidade de Salgueiro, viu? Sertão Central de Pernambuco, Salgueiro que está aí a 515 quilômetros de Recife Com essa bela chuva, maravilhoso, né? Temos que ficar felizes porque chuva no sertão é tudo de bom Ó, de manhã eu coloquei um vídeo aí na TV Vaqueira de chuva Que a gente recebeu da área rural do município E agora na cidade, ó, na cidade de Salgueiro Vocês estão aí com essas imagens bonitas, ó O tempo bonito com chuva na cidade de Salgueiro, Pernambuco Então você aí que está nos acompanhando, que está assistindo sempre a TV Vaqueira Vai ficando informado e pode também aí mandar seu comentário Se está chovendo aí nas suas cidades, na sua região Está chovendo porque aqui em Salgueiro está bonito a chuva Um abraço, gente, TV Vaqueira Direto de Salgueiro, sertão central de Pernambuco Com essa chuva maravilhosa Obrigado, senhor, com mais um dia Mais um dia de chuva No nosso sertão de Pernambuco Um abraço, gente, TV Vaqueira O sertão se liga Aqui, ó, chuva no sertão de Pernambuco Um abraço, gente, TV Vaqueira